Música Oh meu amado pai Fala pouco, mas fala muito Ao mesmo tempo Em poucas palavras Manda mensagem A verdade é que a palavra de ordem é essa Não desistir Não desistir Quando somos Jovens espiritualmente Nós estamos sempre em busca De sentimentos Para nos Ajudarem, apoiarem Nas nossas decisões A medida que vamos Ficando maduros Mais velhos na fé Mas não velhos na fé Maduros na fé Nem velhos Nem podres Nem verdes Maduros No ponto A medida que nós amadurecemos Não precisamos Sentir a sua presença Para saber que está lá Não precisamos sentir Nós confiamos Nós cremos É uma longa caminhada Mas é neste ponto Que cada cristão Deve chegar Porque é a prova da maturidade É quando não precisa Sentir Para fazer Para decidir Para obedecer Para permanecer Para crer Muitos de nós Por muito tempo Esperamos crer Sentir para crer Sentir vontade De fazer Sentir vontade De isso A maioria de nós Já usamos a frase Eu não sinto vontade Eu não tenho vontade E a medida que a gente amadurece A gente entende Que isso é totalmente irrelevante Sentir Deixa de ter Total importância Como antes tinha Uma importância imensa Deixa de ter Porque Se estou andando Com o Senhor Sei que está lá Não preciso sentir Que está comigo Eu sei que está Não precisa me dizer Que me ama Eu sei que me ama Que vai me socorrer Vai me livrar Eu sei que vai Eu não preciso sentir Se eu não estou sentindo Vontade de fazer O que o Senhor Me mandou fazer Eu sei o que devo fazer Eu li Eu sei o que pensa A respeito de determinado assunto Então O que me apoia Onde me apoio É na sua palavra E quando falo eu Eu falo nós Nós devemos nos apoiar Nós nos apoiamos Na sua palavra E eu oro Para que Cada um possa Prosperar Nesta visão E Caminhar Bastante Nesta direção Sem cessar Porque É aí É por aí Que nós É nesse rumo Que nós Vamos chegar lá Às vezes eu vejo As pessoas dizendo Eu não consegui Eu não estou chegando Eu não estou conseguindo A verdade é que À medida que nós Ouvimos a sua palavra E decidimos Ficar com ela E resistir E perseverar E obedecer E fazer E fazer E fazer Essa continuidade Vai nos levando A um outro nível E nós vamos Vendo as coisas Fluírem Ó Deus Que todos Possam prosperar Grandemente Nesta reunião Cubra todos Com teu sangue Todos nós Cubra o ministério Mudança de vida Com teu sangue Todos os nossos templos Líderes Todo o nosso povo Em todo lugar Visita todas as pessoas Que estão conosco Agora Que a palavra Entre E entra de forma Revelada Porque a única forma De uma pessoa Vencer É por intermédio Da sua palavra Não tem outro Meio de vencer De prosperar De atingir Os objetivos Chegar lá Não tem A única forma De nós vencermos É no Senhor Alguns já fizeram De tudo Mas ainda Não abriram Um entendimento Para que possam Ter visão Porque a falta De visão Porque a falta de visão Onde não há visão O povo perece É a falta de visão Que tem levado Um monte de gente A perecer Correm atrás De muitas coisas Param por ouvir Muitas coisas E não ficam E não ficam com aquilo Que a sua palavra Está Nos ensinando Eu oro Para que o teu povo Ame a sua palavra Se apoie nela Que nenhum Se apoie No próprio entendimento Porque o grande Fracasso Está aí É quando Nós nos apoiamos No nosso próprio Entendimento Nós achamos Que o que estamos Pensando Sentindo Querendo E Achamos Até que temos Controle Sobre coisas E somos Sem visão Podemos Agir de forma Tão estúpida Achar que temos Controle Até sobre os outros Quando não temos Controle Nem sobre nós Muitas vezes Se não formos Amparados E dirigidos Pela sua palavra Nem visão Teremos Para nós Mesmos E ou não A visão O povo perece Eu vejo Que o porquê De tantos cristãos Estarem perecendo Tantas pessoas Estão perecendo É a falta de visão A visão Da sua palavra Não a visão Que o fulano tem Ou que a igreja X ou Y tem Que o líder Tal tem A visão Do Senhor A visão Que o Senhor Dá para cada um De nós Ó Deus O que eu quero O meu objetivo É levar o seu povo A te conhecer É o que eu quero Independente Se uma pessoa Fica ou não No nosso ministério O Senhor sabe Que eu Quero que todos Te conheçam Eu quero Eu quero Marcar a minha geração Como alguém Que lutou Para cristianizar Pessoas Inclusive cristãos Evangelizar Não só ímpios Mas também Cristãos Porque nunca Talvez Ninguém nunca pensou Que chegaremos Em um tempo Em que Seria necessário Evangelizar Evangelizar Os próprios Evangelicos E vivemos Esse tempo E eu oro Para que possamos Atingir o propósito E que nenhum De nós Venhamos A nos perder Nos distrair Nos distrair Com coisas Vãs Mas que O teu espírito Controle a nossa vida E que possamos Viver com propósito E fazer as coisas De propósito Quando não temos Nenhuma vontade Continuar fazendo Eu oro Para que A palavra de hoje Abra o entendimento De todos Eu oro Para que Quando terminar Essa reunião Todos estejam Em outro nível Espiritualmente Eu oro Meu pai Para que cada um Atingja E um nível Alto Eu peço Para que O teu povo Adquira visão Eu peço visão Para todos nós Porque Muitos Começar por mim Mesmo já vendo Bastante Podemos nos encontrar Em situações Em que Não estamos vendo Tudo Então nós precisamos Ver Para não parar O seu agir Na nossa vida Para não ficarmos Estagnados Em algum lugar Para que O senhor possa fazer Tudo que o senhor tem Planejado Projetado Na nossa vida Até porque Os seus planos Não podem ser frustrados Ninguém pode frustrar Seus planos Então nós precisamos Cooperar Para que a tua obra Seja feita Nós chamamos Nós chamamos muito Eu repreendo Todas as obras Do mal Todas as arquitetações Malignas Setas Atuações diabólicas Eu repreendo Em nome de Jesus Eu amarro As forças do mal Agora e lanço No abismo Em nome de Jesus Todo mal Toda arquitetação Maligna Toda seta Toda atuação diabólica Eu amarro E lanço No abismo Em nome de Jesus Cubra-nos com teu sangue Envia anjos poderosos Para acampar Ao nosso redor Se manifesta Com poder Fala no nosso meio Perdoa As nossas falhas Erros Que nada Venha ser um impedimento Para o senhor agir Seja conosco Esteja no nosso meio Porque ser o senhor Não tem sentido Te amamos muito Meu pai Obrigada por essa oportunidade Pela vida Pela salvação Pelo nosso nome escrito No livro da vida Nós te amamos muito Amém 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 Estão ligadas As nossas vitórias Você pega o espírito Que espírito é esse? Diga eu bêbado o espírito Da palavra profética Para 2016 Grandes coisas Pes o senhor por nós Por isso estamos alegres Amém? Sentem-se por favor Eu vou repetir algo Que falei agora na oração Quando somos jovens espiritualmente Aliás, bebês Crianças Meninos Muitos jovens Na fé Isso não significa Ser esse menino Também na fé Que você tem Se batizou Domingo passado Não Uma pessoa pode ter Muitos anos Já De fé E ser um menino Na fé Uma pessoa Totalmente Movida Por seus sentimentos O que você Como você Sabe Que uma pessoa É um menino Uma menina Na fé Quando ela é Movida Guiada Controlada Por seus sentimentos Por suas emoções Ela acaba se apoiando No seu próprio entendimento Ela Decide Faz Muda De humor Muda de lugar Em função Das suas emoções Tem o forte Tem o fraco O fraco É aquele Que continua Sendo Dominado Por seus sentimentos Ele não presta A pessoa Não presta Atenção Em tudo aquilo Que a palavra Fala o tempo todo Você está pensando Algo Se algo Bate com a palavra Não Então você sabe Que é contrário Que não é pra você E você não pode acreditar nisso Você tem que Eliminar A fé tem uma linguagem Quando eu creio Eu declaro Quando eu creio Eu falo Eu falo Daquilo que eu acredito A incredulidade Tem uma linguagem O medo Quando você Está incrédulo Em relação a alguma coisa Você fica lá Não creio Não vai acontecer Nunca vai mudar Ou eu estou com medo disso Estou com medo daquilo Estou com medo disso não mudar Daquilo outro não mudar A fé Quando aquela pessoa Ela está caminhando por fé Ela não só Tem Ela libera palavras Como também A imagem dela É diferente Você não tem Ali uma imagem De uma pessoa Aborrecida E eu posso provar isso Porque Quando Deus falou Com Caim A Bíblia diz Que o semblante Quando ele se encheu De ódio De revolta E Deus falou com ele O seu semblante mudou É possível você saber O que está acontecendo ali Na vida daquela pessoa Ela tem uma linguagem Ela verbaliza algo E também há uma linguagem corporal Há uma imagem Que é refletida Ela reflete Aquele espírito Que está dominando A vida dela O semblante Do Caim mudou Você pode ver Que uma pessoa Amargurada O rosto dela Mostra Por mais que ela Até tente Mostrar Uma outra coisa Se você olhar Fundo Nos olhos dela Você vê Que tem algo Que não está Não condiz Que não está certo Então Mas eu não quero Entrar muito nisso Mas acho importante Falar A fé tem uma linguagem Uma pessoa Que crê O semblante dela É diferente A Bíblia diz Que Estevão Quando estava Falando a verdade E crendo E sabia Que aqueles homens Estavam enfurecidos Com ele Iam matá-lo E quando estavam Fazendo assim O rosto dele Resplandecia Sobre as pessoas Eles olhavam E viam o rosto dele Resplandecendo Porque ali Havia um espírito De fé De coragem De convicção Absoluta Ele Falava Daquilo Que ele Acreditava E o seu Semblante Mostrava O que estava No seu coração Como o semblante Do Caim Também revelou O que estava No coração dele E por aí vai Então a fé Ela tem Uma linguagem Uma pessoa Que ela Crê Ela tem Uma maneira Uma forma De viver De falar De declarar É diferente E eu me Preocupo Muito com isso Porque Eu creio Que algumas Pessoas Não desistiram Da autopiedade Ainda E eu vou dizer Uma coisa Para você De verdade A maioria Das pessoas Ainda que Oculta Camuflada Ainda Alimentam Autopiedade E se você Quiser ser Uma pessoa Vitoriosa Na sua vida Desista Disso Indefinitivo Sabe Às vezes Eu acredito Exatamente Nisso Muitos Contam O que estão Vivendo Porque Ainda Tem a Necessidade De que Alguém Tenha Pena Delas Ou As veja Como Alguém Que está As reconheça Às vezes A pessoa Quer ser Reconhecida Por aquilo Que ela está Passando E não E não é Isso Que a Bíblia Nos Ensina Eu Chegar Aqui E fazer Oh Estou Vivendo Isso Para que Você Olhe Para mim E diz Nossa Olha o que Ela está Aguentando E isso E aquilo Porque dentro De mim Não Não Basta Deus Saber Parece Que eu Preciso Que Alguém Mais Fique Sabendo Do que Está Acontecendo Para que Tenha Pena De mim Olhe Para mim A maioria Das Pessoas Contam Seus Problemas Não estou dizendo que você Não tenha Que procurar Uma pessoa Certa Para se Orientar E Etc E tal Se for Necessário Mas Muitas Pessoas Falam Porque Elas Querem Apoio Elas Querem A pena Elas Querem Atenção Elas Lá Dentro Existe Esse Espírito E Esse Espírito A Autopiedade É como Pecado De Idolatria Então É como Rebelião Às vezes Eu vejo Pessoas Em Rebelião Elas Nem Percebem Que Elas Estão Dominadas Por Esse Espírito E Que Esse Espírito Está Dominando Reinando Na Vida Delas Qualquer Autoridade Que Você Desrespeitar É Rebelião Não Não adianta Uma pessoa Que É Arrogante Ela Não quer saber Disso Ela não quer Se curvar E não é Se curvar De uma Maneira Ruim É É Você Respeitar Aquilo Que É Uma Autoridade Desde Um Semáforo A Uma Placa Alguém Que Atua Num Determinado Setor E Por Aí Vai Eu Vejo Que Às Vezes Tem Muitas Coisas São Aquelas Coisinhas Aquelas Raposinhas Que Estão Lá Mas Que As Pessoas Elas Simplesmente Ignoram Elas Acham Acha Que a Minha Vida Não Está Andando Por Causa Disso Pode Ser Pode Ser Sim Porque Atrás Dessa Rebelião Tem Um Orgulho Tem Uma Arrogância Tem Coisa Muito Grossa Parece Que Uma Coisa Simples Eu Simplesmente Não Gosto De Ser Corrigido Mas Você Precisou Ser Corrigido Ninguém Gosta De Ser Corrigido Mas Eu Tenho Que Aprender Por Que Eu Não Gosto De Ser Corrigida Porque Todas As Pessoas Lá Por Mínimo Que Seja Tem Um Orgulho É Como Se Aquilo As Diminuísse Alguma Coisa Assim Isso É Bem Mais Profundo Estou Pincelando Passando Porque Eu Me Preocupo Todos Esses Assuntos Eu Já Falei Profundamente Com Referências E Usei Às Vezes Uma Reunião Inteira Para Falar Sobre Egoísmo A Reunião Do Egoísmo A Reunião Do Orgulho A Reunião Da Rebelião Nós Temos Assuntos Que se Uma Pessoa Quiser Aprender Ela Aprende Se Ela Realmente Tiver Desejo De Aprender E De Ser Uma Pessoa Muito Bem Sucedida Ela Vai Ter Aquele Capricho De Pegar Mensagem Por Mensagem E Ouvir Ainda Que Tenha Duas Horas E Ouvir E Ouvir E Dizer Essa É A Minha Faculdade A Faculdade Da Vida Você Senta Diante De Um De Um Filme É Capaz De Assistir Um Filme De Duas Horas Três Horas Não É Capaz De Ouvir Uma Mensagem Ah Porque Ela É Longa É A Que Você Precisa É Que Vai Abrir Vai Destrinchar Um Assunto E Vai Arrancar Coisas Que Estão Enraizadas Dentro De Você E Atrapalhando A Sua Vida Porque Não Importa Para Deus Se Você Já Passou Pelo Mesmo Teste Trezentas Vezes Se Você Caiu No Mesmo Erro Você Vai Ter Que Passar De Novo E É Por Isso Que Alguns Já Estão Com Cinquenta Sessenta Anos Ou Outros Já Estão É Isso De Idade Outros Já Há Vinte Anos Na Mesma Situação Trinta Anos Na Mesma Situação Porque Apesar De Estarem Ouvindo Sobre Um Assunto E Estarem Aprendendo Quando Chegam A Hora Em que São No Momento Em que São Testados Fracassam Igual Israel Por que Que O Grupo Original Morreu No Deserto Porque Eles Passaram Pelo Mesmo Teste Muitas Vezes E Fracassaram Em todos Eles Aí Mais Uma Volta Ao Redor Da Montanha Então Você Pode Ter Passado Pela Mesma Coisa Trezentas Vezes Eu Não Aguento Mais Passar Por Isso Por Que Você Não Aprende Então A próxima Vez Que Você For Testado Por que Que Você Não Reage Como Deus Espera Que Você Reaja Por que Que Todas As Vezes Que Alguns São Testados Tem A Mesma Atitude E O Mesmo Comportamento Sobre Aquela Questão Quando Estão Diante De Uma Autoridade Seja Ela Qual For Qual For Pera Peraí Eu Não Vou Estar Em Rebelião Esse Espírito Não Vai Dominar Minha Vida Simplesmente Porque Eu Sou Topetudo Topetudo E Eu Não Tenho Que Aturar Isso Uma Mínima Coisa Mínima Coisa Tem Gente Que Se Ofende Com Qualquer Coisa Mais Uma Volta Ao Redor Da Montanha Deus Falou Para Para Pessoa Ei Não Fale Sobre Isso Você Não Tem Que Contar Isso Cubra Essa Pessoa Ai Mas A Língua Uma Necessidade De Contar De Contar De Contar Foi Lá Contou Eu Não Falei Com Você Isso É Fofoca Mais Uma Volta Ao Redor Da Montanha Para De Fazer Essa Cara De Piedade Pare De Alimentar Autopiedade Eu Já Não Falei Isso Com Você Dependa De Mim Tenha Uma Boa Atitude Mostra Fé E Não Incredulidade E A Pessoa Ficar Lá Mais Uma Volta Ao Redor Da Montanha Eu Tenho Que Entrar Nesse Assunto Aqui Mas Eu Não Sei Por Que Deus Está Me Segurando Eu Estou Falando Senhor Eu Tenho Muito Assunto Aqui Quem Será Não Importa Quantas Vezes Você Passa Por que Algumas Coisas Não Se Resolvem Nunca Se Resolvem E Quando Parece Que Tem Um Fiozinho De Esperança Tudo Desaba Porque Porque Importa Quantas Vezes Você Tem Que Passar Pelo Mesmo Teste Se Você Não Não Fizer O que Deus Espera Você Vai Ser Reprovado Deus Não Importa Com isso Eu Já Fui Reprovado Trezentas Vezes Vai Ser Trezentos E Uma Agora Porque Você Não Aprendeu Eu Falei Com Você Haja Haja E Autoridade Também Assim Autoridade Na Vida Da Gente É Ela Só É Benção Enquanto Não Me Coloca Contra Palavra A Pessoa Mandou Falou Uma Coisa Estúpida Uma Coisa Mas Ele É O Chefão E E A Palavra Vem E Diz Submeta-se Como Ao Senhor Meu Pai Mas É Um Idiota Não Fala Que É Um Idiota Porque A Palavra Manda Você Respeitar Bispo Meu Chefe É Um Idiota Você Não Pode Ter Essa Atitude Ele Pode Ser Um Idiota Mas Você Vai Ter Que Ter Um Olhar Diferente E Agir Como Cristão Agora Quando Esse Senhor Tão Sensato Pela Fé Ou Essa Senhora Sensatíssima Uma Pessoa Sensata E Sábia Mandar Você Fazer Algo Que A Palavra De Deus Condena Acabou Você Está Livre Dessa Rebelião Desse Espírito Desse Pecado Quando Você Olha E Diz Não Isso É Contra A Minha Fé É Contra A Palavra Isso Eu Não Vou Fazer Isso Serve Para Pai Para Mãe Para Marido Para Mulher Para Amigo Para Quem Quer Que Seja Que Mandar Você Fazer Algo Que É Contrário A Palavra Você Tem Que Parar E Dizer Não Até Aqui Sim Porque Isso Não Era Contrário A Palavra Agora Agora Você Está Me Mandando Passar Por Cima Daquilo Que Eu Sei Biblicamente Que Errado Então Não Vou E Assim Por Diante Não Dê Voltas Ao Redor Da Mesma Montanha Não Não Fique Patinando No Mesmo Lugar Porque Você Nunca Consegue Passar Pelo Teste Ah Eu Não Consigo Isso Não Se Você Realmente Quiser Você Consegue Se Você Realmente Quiser Se Você Preparar Sua Mente Para Obedecer E Como A gente Prepara Através A Palavra Vamos Para Marco 16 15 18 Disse Lhes Vão Pelo Mundo Todo E Pregue O Evangelho A Todas As Pessoas Quem Crer E For Batizado Será Salvo Mas Quem Não Crer Será Condenado Esses Sinais Acompanharão Os Que Crerem Esses Sinais O Que Acompanharão Então O senhor Disse Vão Pelo Mundo Eu Estou Dando A Vocês Poder Para Pregar O Evangelho E Levar As Pessoas A Esses Sinais Aqui Vão Acompanhar Os Que Crerem Em Meu Nome Expulsarão Demônios Falarão Novas Línguas Pegarão Serpentes E se Beberem Algum Veneno Mortal Não Lhes Fará Mal Nenhum Imporão As Mãos Sobre Os Doentes E Esses Carão Curados Ok Lucas 10 18 19 Acho que Eu vou Ler na Atualizada Já Você está Com sua NVI Ou King James Almeida Ouça Com atenção Eu lhes dei Autoridade Diga autoridade Diga poder e autoridade Que agora possuem para pisar Para pisar Diga pisar Serpentes e escorpiões Quando você fala serpentes e escorpiões Você sabe Tudo que é venenoso Que destrói Tudo que é ruim Todo mal Todo mal desse mundo Tem um lixo Aí fora Tentando arrancar Coisas boas De nós Mas Deus Nos deu poder Para vencer O lixo Da pornografia O lixo Da imoralidade O lixo Da maldade O lixo Da falta de integridade O lixo Do pecado Que está aí Tem muito lixo Aí fora E que se nós não Nos agarrarmos A palavra Preparando a nossa mente O nosso coração Para obedecer Esse lixo Todo Vai arrancar As coisas boas Que Deus tem nos dado E é por isso Que nós precisamos Da palavra Precisamos Da palavra Diga eu preciso Da palavra Eu preciso Estar rodeado De pessoas Mais santas Do que eu É isso Isso Ah mas lá No meu trabalho Não lá É o seu trabalho Você não tem Que pegar o espírito De ninguém Eu estou falando Das pessoas Que te influenciam Que convivem Com você Você precisa Ter amigos Que influenciam Você positivamente Então nós Precisamos Da palavra De pessoas Que influenciam Positivamente Nós precisamos De uma boa igreja Que nos dê Suporte E quando eu falo isso Eu estou dizendo Só do ministério Mudança de vida Até porque Eu não prego O evangelho Para alguém Ficar no ministério Mudança de vida Eu quero que fique Eu quero que fique Mas graças a Deus Eu adquiri maturidade O suficiente Para não Pregar um evangelho Manipulado Para segurar Você aqui Você vai ficar Se for este O propósito de Deus Para a sua vida E se o Senhor Falou com você É aqui o seu lugar Você jamais E pelo menos Eu nunca Permiti Que um obreiro meu Um pastor meu Manipulasse alguém Para manter A pessoa Dentro do ministério Ela vai ficar Se este for o propósito De Deus Para a vida dela Se Deus Falou com ela Eu não trabalho assim Eu confio em Deus Aliás Nunca trabalhei assim Mas quando eu entendi Motivações E intenções Do coração Há uns anos atrás Então A minha A minha Forma de O que me leva A pregar o evangelho A minha convicção Que está dentro de mim É o que é correto É o que deve estar Porque senão Eu vou perder Eu vou perder a minha vida Não sou uma débil Mental Não tenho uma mente débil Eu tenho sonhos Eu tenho família Eu conheço a palavra E eu não vou ficar patinando No mesmo lugar Eu preciso De dar condições Para Deus Fazer Aquilo que ele determinou Aquilo que ele quer fazer Na minha vida Cumprir com o propósito Que ele tem comigo Como eu ensino as pessoas Então eu jamais Vou fazer isso Então nós precisamos Da palavra De pessoas Que nos influenciam Positivamente De uma boa igreja Precisamos Permanecer Estarmos envolvidos Em coisas Que nos levantam Numa obra saudável Ajudando pessoas Plantando uma boa semente Na vida Na vida das pessoas Então Deus nos deu autoridade Autoridade Que agora nós possuímos Para pisar serpentes E escorpiões Para vencer Tudo isso Que é venenoso Que é destrutivo E a capacidade De exercer A autoridade Sobre todo O poder Do inimigo Então vamos juntos E a capacidade De exercer A autoridade Sobre todo Mais forte Sobre todo Isso você vai falar Mas vai entrar Dentro de você Sobre todo Todo o poder Do inimigo Todo Está escrito Todo Não é qual Não é alguma Situação Alguma Todo Seja qual for A atuação dele Todo o poder Do inimigo Satanás E nada De alguma forma Poderá Prejudicá-lo Prejudicar a nós Nada Eu quero que entre No seu entendimento Diga Eu tenho poder E autoridade Eu tenho poder E autoridade Diga O diabo Só tem poder A única autoridade Que ele tem É a que eu dou a ele Precisa repetir? Então repete Você pra mim Eu tenho O que? E o diabo Tem só? Poder E a única autoridade Que ele tem É a que? A que você dá pra ele A única autoridade Que o capeta tem É a que você dá pra ele Quando você abre portas Com pecado Com distrações Abre a porta Pra ele entrar E ter poder Ter autoridade Sobre você Através da língua Quando você cede Quando você cede A sentimentos Quando você cede Pra setas Que ele Que ele lança Você Tá em vantagem Diga Eu estou em vantagem Eu tenho Estou em vantagem Eu tenho vantagem Sobre o diabo Porque eu tenho Poder E autoridade Ele só tem poder A única autoridade Que ele tem Se você der Se você dá Autoridade pra ele Atuar na sua vida Aí É um problema seu Porque Deus te deu poder E Deus te deu autoridade Ele só tem poder Poder ele tem Mas ele não tem autoridade Autoridade foi dada pra nós Se ele tá tendo autoridade Sobre você É porque você tá dando a ele Você tá deixando Deus nos deu Poder E autoridade Sobre o diabo Sobre todo 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 poder Do inimigo Sobre todo poder Não é algum poder Todo poder Seja lá o que Ele é capaz de fazer Nós temos poder Para vencer E nem o mal Virá contra nós Nós não seríamos Aliás O mal pode vir Mas não vai nos derrotar Porque as portas Do inferno Não podem prevalecer Contra a igreja do Senhor Pode se levantar Mas não pode prevalecer Nós temos poder Para vencer a doença Eu te mostrei aqui Poder Poder Para vencer doenças Poder Para vencer o diabo De todas as maneiras Nós temos poder Para viver a glória de Deus Poder Para levar o nome de Jesus Às pessoas Nós temos poder Nós temos poder Para vencer todo O poder Do inimigo E para viver Tudo que foi Conquistado Na cruz Nós temos O diabo Quando você vai ver um filme E alguém já viu Você não tem o hábito Porque como eu não tenho paciência De ver filme Eu já falo Não, me conta o final mesmo Que eu não vou assistir mesmo Meu filho mais velho Já disse Não me conta Eu quero assistir Ele já adora ver filme Então não me conta Que eu quero ver Eu quero saber Eu não quero saber Não me conta Eu quero saber o final Eu quero assistir Senão vai perder a graça Se eu souber Se a pessoa não avisar Eu falo Ah, é assim, é assim, é assim Ah, eu estava com tanta expectativa E nem vale a pena Nós Já lemos o livro Nós sabemos Nós sabemos quem vence Nós sabemos Quem vai perder Nós sabemos Qual é o final da história Nós já sabemos O final de tudo E o diabo Sabendo disso Sabendo para onde Ele vai Ele trabalha Todo dia Para levar O maior número De pessoas Com ele Para esse lugar Vamos ler Apocalipse 21 a 3 Vi descer dos céus Um anjo Que trazia na mão A chave do abismo E uma grande corrente Ele prendeu o dragão A antiga serpente Que é o diabo Satanás E o acorrentou Por mil anos Lançou no abismo Fechou E pôs um selo Sobre ele Para se impedir Para se impedir De enganar As nações Até que terminassem Os mil anos Depois disso É necessário Que ele seja solto Por um pouco de tempo 20 e 10 O diabo Que as enganava Foi lançado No lago de fogo Que arde com enxofre Onde já haviam sido lançados A besta e o falso profeta Eles serão atormentados Dia e noite Para todos sempre Eu não tenho tempo Para entrar E falar sobre isso Mas quando acontecer O arrebatamento O apapapapapá Vai rapidinho Quando acontecer O arrebatamento Que você não queira ficar Tem que estar pronto agora Vai entrar O pior período da história Sete anos De grande tribulação Divididos em três passos Três anos e meio De falsa paz Três anos e meio De grande tribulação No final Desses sete anos Que o povo de Deus Não vai estar aqui Pelo menos Os que estão Obedecendo agora Porque se você ficar Você não sabe O Espírito Santo Vai ser tirado E nunca A Bíblia diz Que houve Um período Como esse Que está Por acontecer Após O arrebatamento Da igreja A igreja Foi arrebatada Inicia-se O período Da grande tribulação Então no final Desses sete anos De pavor De terror Vai acontecer A chamada Batalha do Armagedon Que é quando Jesus desce No Monte das Oliveiras No seu cavalo branco Não do capítulo 9 Não do capítulo 9 Que é o anticristo Do capítulo 19 De Apocalipse Com todos os santos Nós Todos nós A ler Manda chuvas Cargos importantes Glorificados Entendeu? Porque passamos Pela prova Nos ajuda Jesus Nos ajuda Aí Desce Vai estar acontecendo Essa batalha Que é quando O anticristo Com vários Exércitos Do mundo Vai ser a guerra A maior guerra De todos os tempos Indo para exterminar Com Israel E aí ele desce No Vale de Megido Eu já estive lá Aliás Essa batalha Acontece lá Ele desce No Monte das Oliveiras E essa batalha Acontece no Vale de Megido E é quando Ele pega a besta O falso profeta Que vai ser um líder O falso profeta Um líder religioso Mundial E o anticristo Um líder político Mundial E lança No lago de fogo Enxofre Aí ele pega O capeta Amarra E lança Em cadeias Naquele momento Inicia-se Bom, vence Inicia-se O milênio Que é o governo Do senhor O diabo está preso Por mil anos No final Dos mil anos Ele é solto Para testar E ainda tem um monte Que vai cair Aí o senhor Termina De fazer o negócio Pega ele E lança Junto com a besta O falso profeta No lago de fogo Enxofre Nós sabemos Qual é o final Da história O diabo vai perder Ele perde sempre Ele perde sempre E ele vai perder Eternamente Ele sabe Que o lugar dele É o lago De fogo Enxofre É onde ele vai Terminar Revoltado Porque ele já O poder do inimigo Ele tem poder Mas ele tem autoridade Mas ele não tem autoridade Mas ele não tem autoridade E ele sabe Que ele é derrotado Ele sabe Que o senhor O colocou Debaixo Dos nossos pés Porque eu li pra você Para pisar Pisar Então ele sabe Que pelo sacrifício Da cruz Nós temos o poder E a autoridade Pisar Nele Em todas as suas Obras maléficas Maldosas Ele sabe Que no final Ele perde Eternamente Ele já não tem As chaves Da sua própria casa Porque quando Jesus Esteve Nos três dias É Quando ele Ele foi Crucificado No terceiro dia Ele ressuscitou Nesses três dias Ele esteve Em profundezas Ali ele foi Pegou as chaves Da morte Do inferno Ele tem Esse poder E deu a nós Poder e autoridade Sobre o diabo Tudo que eu estou falando Você está entendendo Eu estou rápida demais Respira Solta Não Quem está entendendo De verdade Levanta a mão Para mim Olha Jesus Olha o arrebatamento Então O senhor nos deu Esse poder Você lê O final Ele Já está Escrito Que o fim Dele É o lago De fogo Enxofre Então Você não tem Que ter medo Do diabo Porque Como nós Lemos aqui Agora Nessa E sobre todo O poder Do inimigo Nada Lhes fará Dano Se você Confia E faz uso Do poder E da autoridade Que foi te dada E não Dá autoridade Para o diabo Sobre você Abrindo brechas Tendo uma Má atitude Bispo E quando eu erro Corre e se conserte Siga o seu caminho Mas não Fica nas mãos dele Tem uma outra maneira Que as pessoas Ficam nas mãos do diabo A culpa A condenação Se você se arrepende De verdade Deus te perdoa Não sei que foi Só remorso Aí outra história Mas quando há um arrependimento E arrependimento Significa mudança Não há nenhum arrependimento Sem mudança Se você não mudou Você não pode dizer Que se arrependeu Então quando você se arrepende Você muda Então não tem mais por que Você viver Alimentando culpa A condenação Porque o diabo Às vezes a forma Em que ele está Controlando a vida De uma pessoa É através da culpa E da condenação Então agora Eu aprendi Sobre integridade Sobre o que é certo Sobre o que é correto E eu então Me arrependi Eu tomo as providências Eu mudo E vou confiar em Deus E eu não vou Dar autoridade Para o diabo Sobre a minha vida Através De pensamentos Sentimentos Sejam eles Quais forem Rebelião Autopiedade Culpa Condenação Não Você não vai ter autoridade Sobre mim Você tem poder Para vencer o diabo E eu mostro isso Para dizer a cada um Que nós precisamos Tomar uma decisão Na vida Definitivamente De permanecer De continuar De resistir De não se curvar Diante desse mundo Diante Dos Dos nossos sentimentos Diante Dos problemas Diante Das adversidades Diante Das ofensas Diante do diabo Diante de qualquer coisa Que ele arme Nós não podemos Deus tem uma obra Gloriosa Com cada um De nós Deus traçou Para cada um Um destino Glorioso Todos aqui Deus tem uma obra E um projeto Deus nos destinou Para uma vida Abençoada Agora Nós não vamos Viver todas Essas promessas Com blá 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 E estalarzinho De dedos Ai porque o Senhor É tudo para mim Ele é maravilhoso Eu te amo Aleluia Aleluia Eu tenho promessas Do Senhor Não Você não vai viver Tudo isso Você vai viver O que você tem recebido De Deus Tendo uma fé Consistente Enfrentando O dia a dia Vencendo A si mesmo Vencendo o diabo Vencendo Todas as situações E não Cedendo Para todo esse lixo Que está ali fora Você vai Conseguir viver Você vai Permitir Que Deus faça Toda a obra Que Ele quer fazer Na sua vida É uma vida abundante Te levar para as alturas A caminhar Em lugares altos Realizar coisas Grandiosas Na sua vida Honrar você Dar o fim Que você espera Te honrar Te dar dupla honra Restituições É com uma fé É com uma fé Consistente É sabendo Eu sei Que o diabo É um perdedor Eu sei Que eu tenho Vantagens Sobre ele Eu sei Que ele pode Me pegar De cá e de lá Ele pode me pegar Através da autopiedade Através da rebelião Através Das minhas Fofocas E ladainhas E reclamações E murmurações Pensamentos Ele pode me pegar Através da culpa Ele pode me pegar Através de influências negativas Ele pode me pegar Através daquele desânimo Está demorando demais Nada acontece Eu já esperei demais Aí você vê aqui Vamos para Salmo 105 17 a 22 Você tem a sua NVI Eu acho que eu vou ler Já na Na voz Que diz assim Mas muito antes Depois você lê O Salmo 105 inteiro Eu não tenho Realmente tempo Para ler agora E eu ia desfocar Muito do que Eu quero Aqui está falando Da história Do povo de Israel E que daí A terra Conta, conta, conta E vem e conta A parte da fome Aí entra no 17 Mas muito antes Que ele tinha Ele tinha enviado Um homem A frente deles José Que tinha sido Vendido como escravo O que está dito aqui? Ele tinha enviado Na sua NVI Está lá Mas enviou um homem Adiante deles José Que foi vendido como escravo Olha o propósito de Deus Em primeiro lugar Seus senhores Algemaram Seus pés Eu quero muito Que você veja isso aqui O sofrimento Algemaram seus pés Com correntes Colocaram seu pescoço Colocaram seu Seu pescoço Em uma Uma coleira de ferro Isso foi até Que as promessas Do eterno Se cumprissem Sua palavra Testou José E provou O digno Merecedor Respeitável O rei enviou A ordem Para libertá-lo Da prisão O governante Do Egito O libertou Das cadeias Então ele colocou José No comando Da casa real E fez O governante O fez governante De todos os bens reais Permitiu-lhe instruir Os funcionários reais Sempre que ele Bem entendesse E transmitir Sabedoria Aos anciões da terra Como é que começou? Ele foi vendido Como escravo Algemaram seus pés Colocaram uma coleira De ferro No seu Pescoço José Foi enviado A Bíblia diz Às vezes A gente pergunta Assim Eu mesma Já tive momentos De dizer Por que eu passei Por isso? Por que tanta coisa? Tanta dificuldade Senhor? Por que isso Aquilo? Mas através De tudo Eu tenho certeza Que se eu não tivesse Passado pelas coisas Que eu passei Eu não estava aqui Se eu não tivesse sido Testada como eu fui Por Deus E colocada Em situações Eu não estaria aqui O que Deus Vem fazendo Na minha vida E me usando Para fazer Na vida Das pessoas É fruto Das coisas Que eu Passei E tenho passado Então O que aconteceu Com José Como Deus sabia Que Israel Ia precisar Deus trabalhou Na vida Do José Que quando começou Aos 17 anos Era um menino Mimado Ainda arrogante Que precisava De experiências Mas aos 17 anos Deus deu a ele Sonhos de grandeza Mas entre os sonhos E a casa real E o palácio Ele passou Por muita coisa Mas Sabe alguém Que Possui Aquele poder E aquela autoridade Para passar Pelas coisas Que mostra Sua fé Uma fé Consistente Em meio A situações Terríveis Colera No pescoço Algemas Nos pés Vergonha Desrespeito A própria família Os próprios irmãos Venderam ele Como escravo Mas ele Guardou Aquilo Que Deus Havia dado A ele Vamos lembrar Um pouco Gênesis 37 6 Ouçam o sonho Que tive Disse-lhes Estávamos amarrando Os feixes De trigo No campo Quando o meu feixe Se levantou E ficou em pé E os seus feixes Se juntaram Ao redor Do meu E se curvaram Diante dele Seus irmãos Lhe disseram Então você vai Reinar sobre nós Quer dizer Que você vai Nos governar E o odiaram Ainda mais Por causa do sonho E do que tinha dito Depois Teve um outro sonho E o contou Seus irmãos Tive outro sonho E dessa vez O sol A lua E onze estrelas Se curvavam Diante de mim Quando contou Ao pai E aos irmãos O pai o repreendeu E lhe disse Que sonho foi esse Que você teve Será que eu E sua mãe E seus irmãos Viremos a nos curvar Até o chão Diante de você Assim Os irmãos tiveram Ciúmes dele E o pai No entanto Refletia naquilo Trinta e sete Dezenove Lá vem aquele sonhador Diziam uns aos outros Vinte e três Vinte e quatro Chegando José Seus irmãos Lhe arrancaram A túnica Longa Agarraram-no E o jogaram No poço Que fizeram Que estava vazio E sem água Trinta e sete Vinte e oito Quando os mercadores Ismaelitas De Midian Se aproximaram Seus irmãos Tiraram José do poço E o venderam Por vinte peças De prata Aos ismaelitas Que o levaram Para o Egito Trinta e seis Nesse meio tempo No Egito Os Midianitas Venderam José A potifar O oficial O oficial Do faraó Capitão da guarda Aí começa a parte Em que a mulher Ele foi para essa casa Teve sucesso Mas era escravo A mulher Do potifar Se interessou por ele O caluniou Diz que ele Estava sediando ela Quando era ela Que estava sediando ele Ele foi parar Onde? Foi parar na prisão Está aqui No dezenove Quando o seu senhor Ouviu O que a sua mulher Lhe disse Foi assim Que seu escravo Me tratou Ficou indignado Mandou buscar José E lançou Na prisão Em que eram Pós os prisioneiros Do rei José ficou na prisão E lá ele ficou Treze anos Tudo começou Quando ele foi vendido Ele tinha 17 Quando o cativeiro dele Foi virado Ele tinha 30 Quando ele teve o sonho Ele tinha 17 Aquele sonho Que Deus colocou No coração dele Como é que ele passou Pela casa do potifar Como escravo Com uma boa atitude Tanto é que Quando a mulher Do potifar Quis ter um caso Com ele Ele disse não Não Eu não vou fazer isso Eu não faria Coisa tão perversa Contra o meu Contra Deus E contra o meu senhor Eu não faria isso Não Ele mostrou Ali que ele era Um homem de Deus Ele não roubou Ele não traiu Ele não desviou nada Porque tudo Estava Foi colocado Sobre o domínio A gerência dele Ele que administrava tudo A Bíblia não diz Que ele foi Desleal Com Deus Ou com aquela casa Foi parar Na prisão Injustamente Mas chegando lá Deus o favoreceu Naquele lugar E ele Foi colocado Também ali Por cabeça Porém Quando uma pessoa Tem uma grande visão Ela Não se nivela Por baixo Ela Não fica muito animada Com coisinha Pequena E eu vou repetir Porque isso é importante E você Receba isso Como uma Uma palavra Reveladora Para você Quando uma pessoa Tem uma grande visão Ela Não vai Permanecer Passiva Inerte Diante De coisa Pequena Tudo bem Deus foi com ele Como escravo Foi com ele Como presidiário Mas eu sei Que não é isso Que Deus tem Comigo Porém Ele teve Uma boa atitude Como escravo E uma boa atitude Como presidiário Está entendendo As coisas? Eu sei Que o meu lugar Não é aqui Na casa do Potifar Mas eu terei Uma boa atitude Enquanto eu estiver aqui Eu sei Que o meu lugar Não é a prisão Mas eu terei Uma boa atitude Aqui E enquanto Eu estiver Na casa do Potifar Ou agora Estava na prisão Enquanto eu estiver Aqui Eu vou ser cabeça Ele foi cabeça Na casa do Potifar Ele foi cabeça Na prisão Porque ele era Um homem De boa atitude Ele tinha uma boa atitude Ele era um homem De fé Você não vê A fé Tem uma linguagem Você não vê Esse homem Tendo um comportamento Errado Você vê o tempo todo Um homem Otimista Determinado Disposto a aprender Disposto a passar Pelos testes Leal 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 Porque ele poderia Muito bem Com muitas pessoas Ah já estou Aqui nessa situação Minha família Fez isso comigo Agora sou escravo E vou ficar guardando Lealdade Sendo leal E fiel Ao desconhecido A família A família vendeu Mas havia um propósito Naquilo Ele foi traído Ele foi jogado Num poço Mas lá dentro dele Havia Promessas de Deus Deus vinha Falando com ele Antes disso acontecer Deus deu a ele Uma visão de grandeza Antes E é interessante Que Deus deu uma visão De coisa muito grande E de repente Ele foi parar Numa coisa Muito Foi parar no poço Foi parar na escravidão Teve uma coleira De ferro aqui Teve algemas Nos seus pés Mas ele se agarrou Aos sentimentos Que aquela situação Causava Ele se agarrou A dor De ter sido traído Pelos próprios irmãos Ele se agarrou Não É visível Que ele se agarrou Aquilo que Deus Havia dado a ele Antes de tudo isso acontecer Está entrando Ele se agarrou Aquilo que Deus Havia dado a ele antes Esse é o caminho Para você chegar lá Esse é o caminho Deus coloca algo No seu espírito Lá no profundo Mas há um processo Do sonho Foi parar no poço Do poço Foi para a casa Do potifar Do potifar Foi parar na prisão Você já parou Para analisar Quantas experiências Quantas dores Quantas situações Mas ele permaneceu Acima Dos seus sentimentos Acima dos seus pensamentos Presta muita atenção Você nunca Vai conseguir viver Além dos seus sentimentos Acima dos seus pensamentos Por isso que você Não adianta você ficar aí Dizendo Eu um dia viverei Um dia eu terei Um dia Um dia Mas você só pensa E sente o contrário Você alimenta Pensamentos E sentimentos contrários Mas sim Um dia eu tenho promessas Eu tenho Mas só pensa negativo Só sente Você não tem como Viver Acima do que você pensa Se você pensa De uma determinada forma Não espere Receber nada além Do que você pensa Do que você alimenta De sentimentos Algumas pessoas Estão querendo Viver Coisas grandiosas Mas com uma mentalidade Com um emocional Totalmente contrário Uma linguagem Totalmente contrária Dizendo Eu creio E ao mesmo tempo Só fala dos problemas Só reclama E apertou Vou desistir Imagina o José no poço É o senhor me deu o sonho E eu imaginei Porque talvez ele Talvez jovem Pensou Sonhou Vai acontecer amanhã Deus fala uma coisa Com a gente De repente você diz Ai, será que vai ser daqui Amanhã? Uma semana? 15 dias? Ai, tudo bem Seu seis meses Sem problemas E lá se vão anos Anos Em que Deus nos testa Nos testa Antes de Deus Colocá-lo lá Para ele executar Um propósito Grandioso Era o sonho dele Mas também Havia um propósito Porque preste atenção Deus não vai te colocar Na casa real No palácio Como ele não Não colocou E Esther Como rainha da Pérsia Apenas Para ela ser a pomposa Rainha Esther Havia um propósito Naquilo Havia um propósito Em levar o José Para o Egito E em colocá-lo À frente do governo Daquele país Se você não entender Que Deus trabalha Com propósito Se tudo o que você quer É para si mesmo É para se encher Cada vez mais Está cheio de si mesmo E quer encher mais Se tudo o que você quer Na sua vida É para você Unicamente Esqueça Tem que haver Algo maior nisso Eu preciso repetir? Quem entendeu? Ai como vocês estão aplicados Tem que ter algo maior nisso Há algo De Deus Deus não vai promover o fulano Simplesmente Para ele ser o pomposo Oh Eu agora sou Não Há um propósito nas coisas Ele não vai te enriquecer Se você Não tem nenhum propósito De investir Radicalmente Na obra de Deus Ele não vai Querer colocar você Num alto lugar Se não for Para o nome dele Ser glorificado E pessoas Serem beneficiadas Porque o propósito de Deus Em nos erguer É o nome dele ser glorificado E pessoas 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 Serem beneficiadas Se o que você está pedindo Não inclui nada disso A honra a Deus E pessoas O reino de Deus Ser beneficiado Esqueça Porque o propósito de Deus Em promover uma pessoa É o nome dele ser glorificado Sim Seus sonhos são realizados Como o sonho de José Foi realizado Ele teve tudo Foi honrado E Ficou endinheirado E ficou tudo Que você possa imaginar Mas ele sabia Que o propósito Não era aquele Aquela era a recompensa Mas o propósito Era o nome do Senhor Ser glorificado E Israel ser beneficiado Quando o nome de Deus Não é glorificado E quando pessoas O reino de Deus Não é beneficiado Não tem sentido E se você não entendeu isso ainda Precisa entender Porque Deus salva Para o nome dele ser glorificado Ele te prospera Para o nome dele ser glorificado Ele te honra Para o nome dele ser glorificado E por aí vai Ele nos cura Para o nome dele ser glorificado Sim Sempre houve um propósito Em eu ter tido um filho Que Já nasceu prematuro Aos 60 dias Estavam em uma UTI Cheio de fios E agulhas Internações Com um ano Epilético E foi crescendo E foi E foi E cada hora uma coisa ruim Problema respiratório É bronquite Acho que tem asma Asma também Ah, tem sopro no coração Tem isso e aquilo É a infecção tal É a infecção tal Sete anos Braço arrancado Um processo longo E tudo isso Cada cura Cada libertação O nome do Senhor Foi glorificado Pessoas foram sendo Beneficiadas Porque era isso Que Deus colocava No meu coração Então O José Foi honrado Foi tirado Do calabouço Aqui No Gênesis 41,14 O faraó Mandou chamar José Foi trazido de pressa Do calabouço Depois de se barbear E trocar de roupa Apresentou-se ao faraó Anos Aí olha o que ele ouviu Do faraó Você terá O comando Do meu palácio 40,44 Do 41 E todo o meu povo Se sujeitará As suas ordens Somente em relação Ao trono Serei maior que você E o faraó Prosseguiu Entrego a você Agora o comando De toda a terra Do Egito Quando eu parei Nesse versículo O Senhor colocou No meu coração Para dizer isso Deus está disposto A entregar O comando De algo O poder Entregar Algo muito Grande E bom Para nós Como entregou José Eu entrego A você agora O comando De toda a terra Do Egito Eu creio Que Deus está disposto A entregar O comando De algo A você Mas você Precisa entender Como José Entendeu Que tudo Aquilo Estava acontecendo E havia Um propósito Um propósito De Deus Muito maior Do que simplesmente Ele ser o governador Do Egito Aqui ó Vestido Em seguida o faraó Tirou o dedo Tirou do dedo O seu anel E colocou no dedo De José Honra Mandou o vestir Linho fino E colocou uma corrente De ouro Em seu pescoço Honra Também o fez Subir em sua Segunda carruagem Real E a frente Dos arautos Iam gritando Abra um caminho Assim José Foi posto No comando De toda a terra Do Egito Disse ainda O faraó José Eu sou o faraó Mas sem a sua palavra Ninguém Poderá levantar A mão Nem o pé Em todo o Egito Se José Não tivesse Entendido isso Ah Eu sou o cara Agora Mas ele Entendeu muito bem Todo o processo Que ele resistiu Com uma fé Consistente E agora Ele estava Sendo honrado Mas até Para ser honrado Você precisa saber Por que está Sendo honrado Ah porque Eu obedeci Sim Ele pagou um preço Mas é para Cumprir com um propósito É para cumprir Com um propósito Não é para você Se tornar agora O bam, bam, bam E achar que É tudo meu É tudo para mim Não, não Você só é um mordomo Um administrador E é muito estupido Que as pessoas Não entendam isso É por isso Que elas quebram a cara E fracassam E depois ficam lá Rastejando Porque tudo nessa vida Que o Senhor Nos dá É dele Nós somos apenas Administradores José tinha uma visão Grande E acima de tudo Uma visão revelada Ele tinha Visão Onde não há visão O povo perece Os irmãos dele Não tinham visão Ele tinha visão Ele tinha visão É fundamental Que você tenha visão Porque que ele Aguentou firme Porque ele tinha visão Uma fé consistente De uma pessoa Que tem visão Tem relacionamento Com Deus Por que que ele Ele executou Muito bem O papel dele Porque ele tinha visão Ele entendia Como eu li No salmo 105 Ele fala que Primeiro Lembra que ele Ele viu os irmãos Se curvando Diante dele Gênesis 42 6 A palavra de Deus Se cumpre em detalhes José era o governador Do Egito E era ele Que vendia trigo A todo o povo Da terra Por isso Quando os irmãos José chegaram O que é que está Escrito aí Curvaram-se Diante dele Com o rosto Em terra Depois no No 8 9 Diz assim José reconheceu Os seus irmãos Mas eles não Reconheceram Lembrou-se Então Dos sonhos Que tiveram A respeito Deles Por que? Porque ele viu Os irmãos Se curvando Diante dele Exatamente Como ele havia Visto Naquele sonho Quando ele tinha 17 anos E agora Ele já estava Vivendo O poder de Deus Há muito tempo E para finalizar Ele disse Isso aqui Mais uma vez Os irmãos se curvaram E olha aqui Igualzinho no sonho Gênesis 50 18 a 21 Depois vieram Seus irmãos Prostraram-se Diante dele E disseram Prostraram-se Lembra que ele Tinha visto Isso Aqui estamos Somos teus Escravos Lembra que antes Ele disse O que que há Nós agora Vão te servir Vão ser Seremos Seus escravos Agora Saiu da própria Boca deles Anos depois Muitos anos Tudo se cumpriu Nos detalhes Porque quando Deus Fala com uma pessoa Ela crê nele E ela resiste Com uma fé Consistente Ela entende O propósito E ela não recua Ela vive Pode levar um tempo Mas anos Praticando Semeando A boa semente Te leva A uma construção Sólida José porém Lhes disse Não tenho medo Estaria eu No lugar de Deus Vocês planejaram O mal contra mim Mas Deus O tornou em bem Para que hoje Fosse Preservada a vida De muitos Por isso Não tenho medo Eu sustentarei Vocês Seus filhos E assim os tranquilizou E lhes falou Amavelmente Ali tinha um homem Ali Aqui Esse homem Era um homem Que entendia O propósito de Deus Eles apenas Foram usados Num propósito Deus permitiu Aquilo Porque se Deus Não tivesse permitido Não tinha acontecido Deus não podia Ter evitado Aquele acidente Do Murilo Aquele homem Louco Que ultrapassou O pare E bateu No meu carro E o carro Foi capotando E esmagando E arrancando O braço Do meu filho Quando o carro Parou E com as rodas Para cima Que eu fui tirando Eles Que eu tirei O Fê E tirei Ele Que eu olhei Eu não sabia Eu fiquei Num estado Assim de choque O braço Do meu filho De sete anos Arrancado Deus não podia Ter evitado Aquilo Podia Por que não evitou Por que eu não Estaria aqui Eu não teria Cedido Ele não podia Ter evitado Que os irmãos Vendessem O José E jogassem Ele no poço Aliás Jogassem Ele no poço E vendessem Ele como escravo Sim Mas nós Não teríamos Essa edificação Nós não teríamos Essa história De apoio Para nos apoiar E nos ajudar Na nossa caminhada De fé O propósito De Deus Não teria Se cumprido Nós precisamos De homens Como José Para nos apoiar E nos incentivar A caminhar Nós precisamos De histórias De vencedores De pessoas Que estiveram Lá no poço Lá na escravidão Com uma Uma colera No pescoço Com algemas Nos seus tornozelos De gente Que foi caluniada De gente Que foi espizinhada De gente Que foi parar Na prisão Injustamente Mas não Negou a fé Uau Nossa Estou cheia de Deus Que isso Uau Uau É Nós precisamos De isso Eu preciso Nós precisamos De histórias De pessoas Que passaram Por situações E confiaram Em Deus E também Entendem Que tudo Que Deus Faz Há um propósito Maior Do que essas Coisas rasas E fúteis Que muitas Vezes Nós olhamos Deus Deus não Ergueu O José Para ele Ficar apenas Famoso Por famoso Ricão E Endinheirado E poderoso Ele ergueu Aquele homem Para ele Executar Um papel No mundo E que se Estenderia A gerações E milênios Ajudando Pessoas Por isso Que nós Não podemos Desistir Porque existe Uma promessa De vitória Para nós E nós Precisamos Ter uma fé Consistente E permanecer Permanecer E praticar 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 Perseverar Perseverar Até o fim Resistir Não nos Curvarmos De forma Alguma Diante De problemas E não Imagina Quando ele Vai parar Na prisão Então tudo Acabou Daqui Eu nunca Mais saio Ele Estava na Casa De um Oficial Do faraó Como é Que eu Vou Sair Daqui Eu sou Escravo Eu sou Escravo Eu sou Estrangeiro E eu Estou sendo Acusado De mexer Com a mulher Do chefão Do oficial Direto Do faraó Eu mexi A mulher Diz que eu mexi Com ela E o homem É o É o cabeça Lá Você está Entendendo Se ele fosse Um homem Carnal Um homem Fraco Dominado Por sentimentos Que não Entendesse A grandeza De Deus Ele diria Acabou Vou morrer Na prisão Porque se não Realmente se Deus Não tivesse um propósito Ele ia morrer Na prisão Quem Quem ia se interessar Por um escravo Estrangeiro E que assediou A mulher De um dos Oficiais Do faraó Um homem Que desrespeitou A casa De um oficial Poderoso Você sabe Ainda mais no tempo Daquele Acabou Para ele Ele ainda Tinha que se Sentir feliz Se não Matassem Ele Como era comum Mas você vê Que esse homem Por onde ele passou Ele fez uma história Ele foi bem sucedido Ele teve um comportamento Correto Deus foi com ele Por que ele conseguiu Realizar tão bem O papel dele Na casa do Potifari E na prisão Eu digo Alguém tem uma visão Muito maior Eu estou aqui Mas não vou ficar Aqui não é o meu lugar Mas o tempo que eu tiver Eu vou ter uma boa atitude Eu vou ser um exemplo De Deus aqui Ele representou Deus Na casa do Potifari Representou Deus Muito bem Na prisão E depois Representou Deus No país E no mundo E representa muito bem Até hoje Porque estamos falando dele É isso que Deus está esperando De nós Que você tenha visão Porque eu não tenho a visão O povo perece Você para de sair De ficar envolvido Com coisinha E limitando Deus Agarrado A coisinhas A sentimentos Emoções O coisinhas Mágoa Estou ofendidinho Chateadinho Vou desistir Não aguento mais A pegada a coisas Alguns não são Nem desimistos Se ofertantes Que ficam aí Agarrados Nessa vareza Agarrados Crescendo O olho Naquilo que é de Deus Impedindo Deus Fazer uma obra Na vida Deles Agarrado É uma coisa Que poderia crescer E ser tão grandiosa Se você tivesse visão Pessoa que não dizima Que não oferta Não tem visão Nenhuma Escolheu viver De forma miserável Uma pessoa Que só pensa Nessas coisas fúteis Igual quando eu falo Do evangelho em si Se pode Se você fizer a coisa certa Deus terá prazer Em te promover Mas se as suas motivações E intenções Forem Essas miseráveis Rasas E super viciais É só Câncer e enfado É só engano É só ilusão É só fantasia Só perda de tempo Não vai te levar a lugar nenhum A gente tem que ter visão E eu oro agora Em nome de Jesus Meu salvador Que cada um tenha entendido E se você não entendeu Ouça de novo Eu quero que você tenha visão Eu quero que você tenha uma vida Bem sucedida Porque Deus tem um propósito Grandioso Com cada um aqui E ele vai fazer Como fez na vida de José Coloquem-se em pé Por gentileza Antes de nós Encerrarmos Tem um momento Agora com o Senhor Só para selar Porque eu sei Que o resto Você vai ter seus momentos Com Deus Na sua casa Dos seus momentos Com o Senhor Fale com Deus Agora O que você entendeu Sim Senhor Eu entendi Eu tenho poder E autoridade Sobre o mal E eu não tenho Que ficar aí Numa vidinha Uma visão curta Tendo uma vida Infeliz Miserável E quando eu falo miserável Não é só financeiro não Algumas pessoas Tão uma vida miserável Vivem tão infeliz Tão decadente E tão triste Ai minha vida é tão ruim Eu sou tão angustiada Eu sou uma pessoa tão triste Tão triste Você acha Que o Senhor Jesus Foi a cruz Para você ter uma vida assim Se você está vivendo Dessa maneira Tem alguma coisa errada Você não tem visão Você ainda não conhece a Deus Porque eu vim Para que tenham vida E a tenham com abundância E essa vida abundante Significa muita paz Muita alegria E avanços E essa paz E essa alegria Ela existe No poço Ela existe Na casa do Potifar Ela existe Na prisão E ela existe No palácio Eu não vejo José com medo De terminar Como escravo Como presidiário Eu vejo José Agarrado Aquele sonho Que Deus deu a ele Aos 17 anos Deus tem lhe prometido Vitórias Você está se agarrando A que? As circunstâncias Ao que você está vendo Ou a Deus As promessas A grandeza dele Um Deus tão grande Um Deus tão forte Que nos deu poder 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 E autoridade Para pisar O diabo Cobras Escorpiões Todo poder Todo poder Do inimigo E nenhum dano Virá Nós vamos sofrer Pode acontecer O que for Se eu confiar Em Deus Se eu tiver Uma fé Consistente Se eu Continuar Tendo uma Boa atitude Se eu Resistir Deus vai poder Realizar Aquilo que ele tem Comigo Em nome de Jesus E mais Faça orações De tamanho De Deus Não tem Uma visão Pequena Você tem Que ter Uma visão Grande Tem muito Cristão Que está Com uma visão Pequena Se conformando Com coisas Muito pequenas Você pode Ter muito Mais Pode viver Muito Mais Pode ir Muito Além Não 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 Quem tem Uma visão Grande Não fica Muito animado Com uma coisinha Pequena Ele tem Algo muito Maior Lá dentro E ele Persegue Aquilo Ele Persegue Nós Precisamos Perseguir Coisas Grandiosas Que nós Lemos na palavra Que é para Todo aquele Que crê Nós Precisamos Perseguir Mas você Não vai Conseguir Falando De problemas E reclamando E ora Estou bem Ora Estou mal Ora Quero desistir Ah Não estou Aguentando mais Ora Isso Ora Aquilo Isso Não dá Isso Eu não posso Aguentar Isso Não posso Suportar Aquilo Não dá Ah Eu não sei Mais no que Crer Bebezinho Vamos jogar Nossas Fraldinhas E mamadeiras E chupetas Fora Vamos começar A crescer Ir no banheiro Sozinho Segurar o garfo E trazer comidinha Na boca Sozinho Está na hora De crescer Em nome De Jesus Ó Espírito Santo Eu oro Para que O teu Espírito Se manifeste Com poder Vem Espírito Santo Se manifeste Na vida De cada De cada De cada E que Mentes Sejam Abertas E que Haja Uma visão Revelada Um entendimento Profundo E uma mudança Radical Na vida De cada Um Que nenhum Saia da mesma Maneira Mas que Uma transformação Incrível Poderosa Esteja acontecendo Aqui Agora Ó Meu pai Que Essa pessoa Que vai sair Dessa reunião Seja outra Completamente Diferente Daquela Que entrou Agora Mesmo Visão Ampliada Entendimento Sonhos Renovados Tudo Cubra Cada Um Com teu Sangue Faça Uma grande Obra A obra Que ninguém Pode fazer Se revela Para cada Um Meu Deus Levanta O teu Povo Com poder Que Essa pessoa Saia daqui Determinada A ter Uma fé Consistente A ter uma Visão Ampliadíssima Uma Grande Visão E perseguir E avançar E fazer uso De todo o poder E autoridade Que o Senhor Deu a cada um Eu declaro Poder Para avançar Para conquistar Na vida De cada um Eu entrego O comando De toda A terra Do Egito Diz O faraó Para o José Deus quer entregar Coisas grandes Ouviu? Eu vou dizer isso De novo Antes de dar o amém Deus quer entregar Coisas grandes Não depende De Deus Depende De você Obrigada Deus Amém 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 Obrigado.